Opa, beleza? Bom, no vídeo de hoje vai ser Rocket League, porém a bola vai estar literalmente colada no chão. Mano, se você quer comprar itens de Rocket League, a RL Exchange é o lugar perfeito. Eles possuem todos os tipos de itens que você pode pensar pra customizar seu carro do jeito que você quiser. Disponíveis pra PC, Xbox e PS, eles aceitam diversas formas de pagamento, até mesmo boleto. Então, pra melhorar seu carro, use a RL Exchange, pode confiar. Lembrando que usando o código R2 você ganha 3% de desconto em qualquer compra e ajuda muito o canal. E eu garanto que é confiável, eu já fiz até um vídeo inteiro explicando como que funciona, e bom, ele tá aí na descrição. Bom, pra gravar esse vídeo comigo eu chamei aqui o mano Cyber, o Okami e o Sefi. E bom, a gente vai jogar nesse mapa diferenciado que a bola fica meio que colada o tempo todo no chão. Então bom, sem mais enrolação, bora lá. Todo mundo preparado, todo mundo em prontidão, aperta alto. Puta, caiu com o Okami, velho, perdemos. Mano, o que tem que fazer? Mano, o gol! Caralho, agora que eu vi a porra do teto aqui, irmão. A bola tá colada no chão, tá ligado? Tô indo aqui comprar o Super Bond agora no mercado, cara. Nossa, que desafio treta esse, mano. Bateu os dois, bateu os dois. Vão matar o R2. Vão matar o R2. Vem então, vem então. Oh my God! Eu caí no cor, eu caí no cor, eu caí no cor, eu caí no cor. É o nosso gol. Aí, bora, 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 bora. Boa! Boa! Bota, bota, bota. Bota, velho, vamo. Tô todo bota no c***, velho. Bota no c*** no seu vídeo, R2. Não, por favor, pare. Como que o cara vai xingar, caralho? R2, não perde essa... Calma, eu ganhei do primeiro, mas o segundo aqui passou, mas não passa por muito tempo não, tá ligado? Vacinão não passará, não. Oh, vou fazer um wall drag, wall drag. Hum, vai fazer um all trade. Pô, o servo tá jogando força do time. Vai, R2. Boa, belo posicionamento, R2. Vai, obrigado. Ó, posicionamento não falta, velho, é isso. Ó, sobrou pra você aí, hein. Matei, matei um Nuba. Vou matar o outro, vou matar o outro. Meu Deus. Sefim, é sua. É sua. É do homem. Que agoninha, mano. Esse mapa me dá uma agoninha pra jogar, mano. Não, esse mapa é tão bom, velho. Livrei a defesa. O servo vai fazer sozinho, relaxa. O servo vai fazer sozinho. Só marca, marca esse canto que eu marco o outro. Marca um canto que eu marco o outro. Ele não vai sair. Aí! Olha isso, velho. Providos de família. Aí, ó. Aí, ó. Vai, perfeito. Nossa, já era. Ó, rapaziada, como é que faz? Mano, tem uma saliência aqui no cantinho. Ele é meio levantadinho na pontinha. Nossa, uma saliência. Uma saliência, cara. Mano, os caras não iam picar, velho. Os caras... É que tem um report, sabe? Mano, olha o mapa de bocônta. Só deixa, só deixa. Só deixa. Olha lá, olha lá. Ceiling. Ai, que... Mano, buguei, buguei. Tô em cima. Vem, Redoes, toque pra cima. Mano, não é bugado. Dá pra você subir. A bola nem sobe. Não é bugado. Dá, é só a bola que não sobe. Dá pra subir. Sim, mano, então... Não, dá pra subir. É só a bola que não sobe, pô. O Cepinho achando que bugou o jogo. Poxa, meu Deusão. Ó, galera, eu tô jogando sozinho aqui, mano. Vai, Redoes, vai por baixo, eu vou por cima. Então ele é? É. Nossa senhora! Soladinho os gameplays, hein? Caralho, mano. Olha isso! Olha isso! O que ele não vai na bola, vai em mim, mano. Ele tá me fechando, mano. Caralho, dois. Me fechando, cara. Vai em mim. Vai! 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 Não sai não, mano. Ó, galera, dá não, mano, meu teammate. Meu teammate já não acerta a bola naturalmente. Vocês botam o bagulho que não tem que dar. Agora, se o meu teammate, ele não sabe o que é, eu passei dos dois. Boa. Não, tá tentando saber controle. All yours, all yours. Não, olha lá, meu teammate, ele tá lá no gol, hein? Não, 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 não. Tira os dois, tira os dois. Tirei! Deixa não, deixa não. Tirei! Calma, calma. Vai! Boa! Não dá, mano, não tem como, mano. Tô try hard aí, dois. Tô try hard. Vai, também tô, hein, também tô, hein. Vai, chuta. É isso. Puxa! Oi! Carro de aço, filho. Já era, já era, já era, já era, já era. Aí, ó, gol. Pô, 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 pô. Ó o cara, cara. Não, eu me assustei, foi, menino. O maluco teve igual o desgovernado, filho. Olha o campeão. Sabendo um ganho o que que eu fiz de mim, velho. Ah, não dá, pô. Olha isso, mano, que solado. Ó, vai, sem fim, o sete. O sete. NETE! NETE! Eu tô brincando o buraco, meu irmão. Calma, eu tô brincando o buraco. Aí, cara, eu sou, NETE! NETE! Ó, desculpa, eu não vou falar culpa. Ô, galera, meu time aí tá fazendo gameplay de topeira ali, mano. No vídeo do vôlei do Cyber, provou-se que Cefim sempre ganha, né? Quando tá no time. É, e quem foi o problema naquele vídeo lá? Será que vai ser igual? Será que vai ser igual? Bora fazer o Cyber ficar quietinho? Tá, bora, bora. Tira, perfeita. NÃO! Pé, eu tô falando, eu tô falando, mano. Olha o campeão, filho. Não, vem os dois, filho. Olha lá, Deus. Vai, chuta. Boa! Boa, 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 boa. Aí, ó. Aí, já era, já era, já era, já era. Ai, não. Bumpiu, cara, bumpiu, cara. É só fazer. Socorro! Eu não consigo sair. NÃO, figura. NÃO! Vai, Cyber. O Sefinho eu tenho medo, Cyber não. Não, o Sefinho eu tenho medo. O Sefinho eu tenho medo. Boa! Que defesa, mano! E os caras reclamam de ti, mano. Que? A bola tá só por cima. Ah, nem fuderam, mano. Ah, rapaziada. Temos o Coringa ainda, ó o Camisão. Ai, caralho, olha lá o Camisão. Olha lá o Camisão. Olha lá o Coringa, olha lá o Coringa, filho. Olha. Que é isso, cara? Ah, desculpa. Eu vou falar, porque eu tô até errada, Cyber. Toma, meu Pelozco. Não, ah, chutou bem. Segura, segura. Olha lá o Camisão, todo bem vindo, passando o quebra-mola. Perfeito. Vai, manda pro lado. Ele é, o Camisão emocionado aqui, ó. Emocionou muito aí, ó. Nossa, Cyber, Cyber. Levamos. Só botar, Cyber. Vai, vai. Segura, segura, segura. Ai, segura. 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 Ah, eu tô aqui. Vamos lá, eu tô aqui. Vamos lá, eu tô aqui. Tem penal, Serfim. Ai, segura sua bola. Ai, segura sua bola. Calma, calma. Matei um. Matei um. Não. Ah, velho. O Camisão vai marcar, mano. Vai, Serfim. Vai, Serfim. Passa. Não. Vai, Serfim. Vai, Serfim. Joga muito, joga muito. Vai, manda pra cá, manda pra cá, manda pra cá. Mano, manda pra cá. Olha lá o R2. Olha lá o R2. Olha lá o R2 coringando. Olha lá o R2 coringando. Tudo sob os devidos controles, cara. Ferro. 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 Ai, meu... Como eu falei, rapaziada. Temos um corinho entre nós, sabe? Porra, 5x0 tá foda de aguentar, hein, mano. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Ele vai vir aqui e ele vai ficar mal. Ah. Toma. O cara me caçando, velho. Não. Não. Ele é ruim. Ele é podre. Ele é podre. Vai. Vai. Não. Gol. Nossa, o Cybersome. Que gol, Cybersome. Olha isso, olha isso. Que gol. Que gol. A bola não ia entrar, Cybersome. Aí, ó. Ih. 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 Ah. Queria dizer que se tivesse mais tempo a gente ia feito mais um, hein, velho. Não, mas, ó. Se tu juntar os pontos do Cybersome nessa partida e na passada, eu acho que dá uns 100 pontos. Azul, bora no azul. Azul, bora. O Cybersome é muito lentinho, velho. Eu passei ele. Eu saí atrás dele e passei. Nem ferrando, mano. Ih. Ai. O Cybersome é muito bom, mano. É, eu acho que é o Cybersome, galera. A zica aí, mano. Ó, perfeito. Vai pro meio, vai pro meio, vai pro meio. Ah, Cybersome. Ó, Okami, bela. Não, eles só cagaram ali, R2. Sei lá. Aê, já era, já era, já era, já era. Vapo, 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 vapo. Você não faz, não faz. Não faz, não consegue. Não faz o quê, mano? Não faz o quê, mano? Aí, ó. R2, R2. Cagaram ali, pô. Cagaram. Vamos ganhar esses caras aí, mano. Meu Deus, né. Tô falando, mano. Okami é a zica, filhão. Ah, Cybersome. Sai tomando. Perfeito. Toma. Bota esses otários aí, bota esses otários aí. Tira, Okami. Tira, Okami. Tira sim, pô. Tira aí, Okami. Calma, Okami. Calma, Okami. Calma, Okami. Calma, Okami. Calma, Okami. Que parque parque? Vai, calma. Calma. Calma, bica, bica. Vai, vai, vai. Calma. Vem, vem, vem. Aê, pô. Aê, pô. Vai, caralho. Calma, tudo sob controle. Nossa. Nossa. Nossa, morri. Cyber, é tua. Nossa. Vai, tira. Boa. Vai, 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 vai. Caralho. Cyber. Cyber. Ah, mano. Jogou muito, jogou muito. Eu jogo muito. Ah, Cybersome é de sacanagem, velho. Ó, passei, hein. Só vai. Vai pro meio, vai pro meio. Vai, tô indo, tô indo. Calma, eu não consigo voltar. Só você. Ih, então ganhamos. Então é gol, então é gol. Já era, golaço. Falei, falei. Falei, mano. Falei, mano. Eu falei, mano. Quando ele falou assim, é só tu, cara. Falei, é gol. Aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, eu falei. Calma, fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí, ó. Já era. Tirei. Aaaaah. Aqui na carreira. Nãããão. Mano, qual a chance do bagulho não ter entrado, velho? Travou. Calma, calma, calma lá. O que aconteceu? Ah, ladrão, ladrão. Ih, os caras roubaram, galera. Pediu o VAR, pediu o VAR. Tá vendo? Meu controller. Meu controller. Ô, R2, eu vou ebampar, vou ebampar, R2. Vai, 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 vai. E aí, fodidinho? Ai, ó. Ai, não fui. Já era. Boa. Eu jogo muito, pô. Nunca mais. Nunca mais. Olha, olha, olha isso. Tirei deles, olha isso. Nunca mais eu confio no Okami, eu falei. Linda. Calma, calma. Tá tudo sob controle. Faz o gol. Tudo sob controle. Calma, calma. Boa Okami, cara. Não. Não. Aê! Já era, já era, já era. Fácil, muito fácil. Mas aparentemente foi um pouco difícil, né? Um pouco mais difícil. Sabemos que era o pior e o melhor jogador. O único adendo que eu queria dar é que se somar o ponto de todo mundo em todas as partidas eu fui que fiquei com mais pontos, hein? Querendo parar nada... O Maninho, não quero dizer nada, tá ligado, Maninho? O psicopata, cara, anotou os pontos. Tá louca, me fez uns duzentos pontos eu acho, ao todo, né, mano? Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado Se gostou deixa o like, se inscreve aqui no canal Mas bom, agora sim foi isso Falou!